Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte Essa casa desse local está carregada de espírito maligno E esse espírito maligno tem ligação com aquela família que desapareceu alguns tempos atrás E também habita uma criatura nesse local E essa criatura é responsável por devorar toda a família que morava nesse local aqui E hoje a gente está aqui novamente com a intenção de descobrir mais sobre a história dessa família E dessa criatura que está morando nessa casa Lembrando que a gente está com o Instagram no canal Quem seguir a gente lá sempre será privilegiado A gente pode postar sobre vídeo, enquete, pergunta Então não deixe de seguir Então é isso, partiu Mais um vídeo Ah, está chegando Barulho, está vindo dentro dessa casa, Nino Nino, Nino, vem cá, vem cá, vem cá Não precisa ver isso O que foi? O que é isso, veicão? Tem alguma coisa aí, está vendo? Está vendo, Nino? Tem alguma coisa balançando nessa cadeira aí, velho Mas não dá para ver não, tudo Alguma coisa é como, Nino? Parece que é algum espírito Ai Deus do céu, Nino Parou, parou Eu vi, caramba, até parece que tinha alguma coisa se balançando nela, mas não dava para ver não Tem alguma coisa aí se balançando e só parou quando a gente chegou aqui na porta da casa e entrou E essa cadeira não estava aqui, não E essa cadeira não estava aqui não, Nino Sem se falar do barulho que a gente escutou Antes de entrar nessa casa Caramba, velho Caramba, velho Os pessoal está abrindo bastante, né? Para a gente voltar para esse local aqui Com mais gente, né, Dudu Com a equipe completa A gente não está conseguindo reunir a equipe não, né, Dudu A gente não está conseguindo reunir a equipe completa, Nino Por conta do motivo que eu mesmo falei nos vídeos anteriores A gente está fazendo uma grande caçada do lobisomem E a gente está fazendo tipo um rodízio da equipe, né? Uma semana vai Tu, Ânsio, para lá para essa caçada do lobisomem E outra semana vai eu e Paulinho gravar aqui os vídeos E assim está indo, né, velho Para ficar muito cansativo para toda a equipe, né? Exatamente, porque a gente está fazendo uma frequência de vídeo aí, né, Nino? Os pessoal também pede bastante para a gente gravar vídeo de lobisomem, né? A gente está gravando aí para os pessoal, velho E bora ver no que vai acontecer, né? É Nessa jornada aí, né, velho Assim que o material estiver pronto, esse vídeo estiver tudo pronto A gente vai estar lançando a sequência de vídeo, né, Nino? A gente vai estar lançando a sequência de vídeo, né? Parece Alguma coisa ocorreu aí Nesse outro quarto Tu escutou o barulho, velho? Escutem, né, escutem E tem gente Umas vozes Passou alguma coisa aqui, Nino? Escutem Ah, tá escutando? Tô escutando Corro daqui, Nino? Tem nada aqui não, velho Tem nada aqui não, velho Tô escutando E aí Caramba, velho Tem alguém nesse local aqui? Quem que tá aqui? Espegado não foi, Dudu. Espegada, Nino. Alguém pisou em algum tijolo. Tu escutou também, foi? Escutei, Nino. Não sou isso, Nino. Tem um buraco enorme aqui, né? Tem um buraco grande aqui, né? Tem um buraco grande ali, né? Tem um buraco grande aqui, né? Só tava aquela dali caindo, agora é essa daqui ó, essa casa vai desabar, viu? Sem se falar da criatura né, que mora nesse local aqui né Dudu? Exatamente, e essa casa não aguenta o peso daquela criatura aqui não. Feito que eu falei né Dudu, a gente tá descobrindo bastante coisa dessa casa né, a gente descobriu que essa criatura devorou toda a família que morava aqui, não foi? Exatamente. Inclusive a gente conseguiu até gravar essa criatura em cima do telhado no vídeo anterior. Tchau. Tudu do céu, tem alguma coisa atrás de tu velho, tem alguma coisa atrás de tu. Espírito velho. Que pode velho, sumiu. Quando tu virou a lanterna Dudu, sumiu velho. Tu chegou a ver? Tão, onde? Tava bem ainda atrás de tu velho. Aqui não tem nada não Nino, já filmei tudo aqui. Caramba velho, foi aquele mesmo espírito que eu gravei. Na última vez que eu vi sozinho velho, como se fosse uma mulher de branco com o rosto deformado. Eu não sei velho. Mas... Tava atrás de tu. Tava aqui agora? Tava aí. Eu não vi nada aqui não Nino. Tenho certeza que tu visse. Absoluto. Tem uma preste aqui na telha velho. Pela telha ela não sumiu. Acho que foi aquela família que desapareceu velho. O espírito tá preso nessa casa velho. A gente tem tentado uma comunicação velho com esse espírito. Isso mesmo. Escutei o rosto aqui. Escutei um monte de vozes falando. Tu escutou? Como se tivesse tido alguma reunião aqui dos... Pessoal conversando, mas não tem nada aqui. Nada. Eu acho que quando os pessoal era vivo, ficava no terreiro. É meio que sei lá velho. Conversando né? Até seis horas da noite. Os pessoal que moram na zona rural costumam fazer isso né Dudu? É por exemplo aqui eu acho que... Não tinha chegado nem a colocar energia nessa casa ainda né velho. O pessoal que não tinha energia ficava se reunido. Conversando até às dez horas da noite. Três horas passaram né Dudu? É. Faz sentido velho. Escutei essa voz ali um monte de voz conversando. Mas não vi nada não. A gente tem que tentar também gravar essa criatura Dudu. Que devorou essa família inteira. A gente não conseguiu gravar ela direito ainda não foi velho. A gente tem que gravar ela bem nitidamente velho para os pessoal. A gente já conseguiu ver ao vivo né velho. Mas tipo assim gravar para os pessoal a gente não conseguiu gravar ainda não velho. A gente só conseguiu gravar naquela vez que ela estava em cima do telhado. E foi pouco Dudu. E foi pouco. Os pessoal tá dizendo que não deu para ver direito não. A gente tem que atrair essa criatura pessoal. Sabe com o que? Com carne alguma coisa assim velho. Com um pedaço de carne. Coloca aqui. Ela vai vir atrás e a gente consegue filmar ela. Ou até deixar uma câmera gravando né. Tá muito estranho velho aqui nessa casa. Realmente. Tá muito estranho. Dudu do céu. Começou a chover do nada. Do nada velho. Tava esquiado velho. Que negócio. Que negócio. cтории-es. Makeira! Coloca eu tissue到 aqui. Eu versteiro vaiióis. Você entra no meio azul. Eu pensei que eu ac 128 e estava vendo isso cananna. Eu pensei que ela sempre estava vendo caramba. Caramba. Ela veio para cima de minhões, Dudu. Ela foi para cima de Encuentos. Caramba. Essa imponceria. Essa antã maia aí. Foi a mesma que estava atrás de mim agora pouco. Foi o mesmo Dudu. O mesmo. a gente mano ela passou para aqui aí clarei aqui Dudu a iluminação tá muito fraca velho do nada a iluminação tá fracou ela saiu para quem que chuva ela foi para um Dudu ela veio para aqui para fora caramba desapareceu parece uma velha deformada velho olha agora tá batendo velho quando a gente chegou no início do vídeo aqui quem tava se balançando dessa cadeira era ela só que a criatura agora eu tô achando incrível coisa tô tudo arrepiado aqui nunca vi uma coisa dessa será que essa velha se transforma naquela criatura acho que não velho faz sentido velho não sei acho que não tô com a roupa quase igual a você que seja parente daquela criatura né acho que era um familiar velho que morava nessa casa não consigo vai chover bastante eu só chovei velho então vou pausar nesse vídeo aí e ver o que a gente vai fazer e também vai receber a equipe completa para esse local é muito ruim mesmo é bora que você recebe por aqui então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreve no canal obrigado a todos vocês que ficaram até o final do vídeo valeu falou fui